Délio, se apresenta pra quem não te conhece aí, cara. Quem é o Délio? Bom, Délio, tambasco, 49, 30 de música. Não, mais de 30, cara. Mais de 30? Eu saí do exército já entrando na banda Throde. Fiz um teste em VHS, né? VHS ou VHF, né? Aquela fita gigante assim que você enfia no... VHS. Não sei, eles devem saber mais que nós. Tocador de CD Play, como que chamavam? Videocassete. Videocassete. E aí eu mandei a prova pro Rod Maier, cara. Ele abriu um concurso lá, como é que chama quando... É teste, né? Pra entrar na banda? Pra entrar na banda. Pô, os caras chiques. Audição, né? Audição. Audição. Chique. Hoje qualquer igreja faz audição, né? Naquela época, os caras se achavam mesmo. Tavam entrando no cenário. Esse negócio de cachê, de audição. E tinha tudo isso aí. Mandei a fita pra eles, fui aprovado.